Bom dia Todo mundo bem aí né Por cá é nóis Retornando aí da viagem né Deu um probleminha Na estrada A rapazinha As vezes pode acontecer né E ficar aí na mão A gente vai estar falando O defeito que deu aí nesse veículo Ele Vinha descendo aqui pelo horizonte Percebi aí um vazamento de ar Sem saber muito aí O que que estava acontecendo Chegando aqui em São Gonçalo do Rio Abaixo O caminhão travou tudo né Em cima da Da pista aqui Mas já está sendo feito aí o socorro Pessoal aí ó Duas borrachinhas Essa borrachinha aqui é da válvula reguladora Válvula reguladora do freio Estacionário Válvula reguladora do freio Estacionário Vou mostrar a vocês aí Aonde que está Essa válvula fica aí Para os que não conhecem As catracas de freio Ontem à noite eu destravei elas Ali aquelas duas Mangueirinhas ali ó Ela é a válvula reguladora Ela Ela fica engatada ali né E presa lá Atravessa do chassis do caminhão Então assim Essa válvula Essa borracha da válvula Reguladora Se rompeu aí né Devido ao tempo de uso Como vocês podem ver Ela furada aí Se rompeu ao tempo de uso E atrasou né Mas graças a Deus É isso mesmo Nossa A vida tem desses impasses Né A vida tem desses impasses Mas já está sendo resolvido E Daqui a pouquinho Estamos viajando aí de novo Mais um pouquinho aí do caminhão né O que que pode acontecer aí O caminhão vai parando Vai parando 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 Até ele travar completo Aí ele travou Eu fiz a Soltei a As catracas né E não conseguir Soltar Uma das catracas Devido a Pressão da mola Da cuica Exercer sobre Os freios As lonas de freio Contra o tambor né Então pressionou muito Não consegui soltar Mas é isso Pois bem pessoal Então assim As coisas acontecem né Tinha feito um plano aí De chegar Cedo em Baladares Não deu Mas estamos aí Falou pessoal Fica com Deus Todo mundo Deus abençoa Vão curtindo aí Dá aquele joinha Quem não é inscrito Se inscreva aí no canal Na medida do possível A gente vai mandando Mais Mais vídeos aí Falou pessoal Tchau tchau